Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e quando respeito não merece preço Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e quando respeito não merece preço Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e quando respeito não merece preço Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Quem é malandro não pode correr Obrigado.